Quase 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração despejados diretamente na natureza. Esse foi o resultado do rompimento da barragem da mineradora Vale do Rio Doce, em Brumadinho, Minas Gerais. A indústria não consegue obter 100% da jazida mineral no processo de beneficiamento. E em torno de 25% desse rejeito cai nessas estruturas e ali elas acabam retendo esse lixo do processo de beneficiamento da indústria de ferro. O minério de ferro se concentra ali, forma uma estrutura pastosa, isso no fundo das barragens de contenção. E em suspensão ainda fica uma quantidade absurda de ferro. Existem mais de 300 barragens de rejeito lá na região de Minas Gerais, só da Vale. E é justamente essa estrutura de mineração ampla que ocorre potencializada nos países do sul, que envolve-se diretamente nessa questão que nós estamos agora discutindo, que é a pressão do capital transnacional para a flexibilização da legislação ambiental, potencializando os riscos, única e exclusivamente na dimensão de aumentar os lucros dos seus investidores. E o acidente em Brumadinho acontece pouco mais de três anos após o rompimento em Mariana. Mas diferente do desastre em 2015, essa tragédia em 2019 já se tornou o maior acidente de trabalho na história. Os rejeitos em Brumadinho atingiram moradores da região e também instalações onde estavam funcionários da Vale. Até o fechamento dessa reportagem, 165 pessoas tiveram as mortes confirmadas. 150 seguem desaparecidas. Quando acontecem acidentes de grandes proporções, como esse que aconteceu, os dois que aconteceram em Minas, há três anos a gente teve a situação também de Mariana, a atuação do Ministério Público de Trabalho é de forma coordenada com outros órgãos, com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal, com órgãos da AGU, com a Secretaria Geral da União, e os órgãos que vão, de certa forma, atuar no conjunto das políticas públicas de atendimento às vítimas. Casos como esse expõem a fragilidade do quadro de funcionários das instituições que fiscalizam as mineradoras. Segundo o Ministério Público do Trabalho, apenas oito técnicos têm essa função no país inteiro. Infelizmente, essa é uma realidade, não só do Será, mas é uma realidade de todo o Brasil. Hoje mesmo, o secretário nacional da mineração estava falando dessa carência, dizendo da necessidade de ampliar esse quadro, falou que só tinham oito técnicos para todo o Brasil, para cuidar disso. E disse que se tiver oito ocorrências em um dia, em todo o país, ele já não tem como atender, até porque não tem como mandar só um. O que é isso, né?